Ele tem o Piaba, outra vez para o Fernando, se quiser tem o Piaba, tem o Chiquinho, entrou ali para o meio, chegou o Piaba e tomou, ainda para o Ender, olha Caldense chegando, chegou o Piaba no meio do caminho, toma a bola, Fernandinho, levantamento, vai procurar ali o André, chega no meio do caminho, o Rogério Corrêa, elevação aqui para o Fernando, com a banda no primeiro, no segundo, deixou com o André, Piaba, a sobra ficou com o Valdinei, para o Piaba, prendeu, procura alguém para jogar, vai aparecer o Paulo César, ainda o Piaba, o Paulo César passou do lance, ainda o Marco Aurélio, abriu do outro lado, para quem? Para o Piaba, passou o PC, a bola é para ele, vai para o gol, na trave! Deu na zaga, é o Piaba e o Chiquinho, Piaba prendeu, não passou ninguém, aí fica difícil, ainda o Piaba, Murilo, Paulo César, Piaba puxou, hein? Aí o Piaba pelo lado esquerdo, puxando o Ender, ele deu o break, e jogou com o Paulo César, Marco Aurélio, vai e corrige, põe a bola no chão, tem o Piaba, linda, bola para o Ender, hein? Ele tem o Valdinei, ainda o Ender, dominou, olha o Piaba, olha o Piaba, olha o Piaba, não, Piaba! Valdinei, Piaba, pede a passagem de alguém, o Piaba deu boa bola, Paulo César, fez o cruzamento, para quem? Chega o Lico para tomar, essa é sua, Piaba, matou no peito, ainda o Piaba, já deixou o primeiro para trás, protegeu, Marco Aurélio foi puxado! Olha o Piaba, aí descendo outra vez o Guarani, olha o Piaba, no meio de três, ainda ele, prendeu, deixou com o Ender, outra vez para o Piaba, ainda ele, caiu e a falta! Piaba, ainda o Piaba, prende, ninguém se aproxima dele, ele fica sem opção de jogada, viu agora o Fernando, o Fernando tocou, Marcelo Soares, em cima do Alexandre Alvinho, o Edson passou aqui no costado, o Piaba vai atrás dele, chega Piaba na bola e toca para a linha de fundo! Olha o Piaba, dançou, daí cabe Piaba, bateu para o gol, ela resvalou na zaga, chegou a ele, olha o Marcelo Piaba, prendeu o Piabinha, boa bola, para o Ender, tem o Piaba de novo, vai tentar ganhar a linha de fundo, vai o Piaba, vai encarar a marcação do Ronei, deixou para trás o primeiro, ainda o Piaba chega a zaga e tira! Muita saúde, muito fôlego, lá vai o Piaba, ainda ele, ô Valdinei! Ainda o Marcelo, rolou, Piaba, olha o Guarani chegando, ele foi para a área, ainda o Piaba, vai fazer o cruzamento, bateu, olha o gol, olha o gol, olha o gol! Daí ele, Piaba, fez o domínio, vai para cima do Zomi o Piaba, ainda o Piaba, de novo, passa o pé em cima da bola, foi derrubado, é falta! Já bateu com o Piaba, joga essa bola na área, Piaba, ainda ele, foi para a área, o Piaba, fez o cruzamento por baixo, quem chega, quem chega? Olha a bola rolada, Pael, bateu, segura, Tarso! Porra apoio! Porra apoio! Porra apoio! Porra apoio! O que é o que está acontecendo? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Fernando prendeu. Agora para o Piaba. Já saiu do primeiro. Ainda ele. Se quiser atrás tem o Murilo. Olha o Piaba. Vai para dentro do primeiro. Ainda o Piaba. Trouxe para o meio. Jogou na área. Denilson saiu. Fez a defesa. Pael. Piaba. Marco Aurélio. Boa bola para o Piaba. Do jeito que ele gosta. Foi no fundo. Fez o cruzamento. Chega a zaga para atirar com o Douglas. Marcelo. Boa bola para o Piaba. Achou bem o Marcelo. Olha a enfiada para o Marco Aurélio. Vai na linha de fundo. Bateu para trás. Gol contra. Olha a bola para o Piaba do Marcelo. Lá vai o Piabinha. Ainda ele. Olha já deu um elástico no primeiro. Ainda o Piaba. Lançou. Passou no meio dos dois. E a falta. A falta. Passou no meio dos dois. 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 Aplausos Piaba Já deixou o primeiro para trás o Piaba Partiu o Marco Aurélio A bola é para ele Bola na área fechada Quem chega a zaga para cortar Piaba vai atrás dela Fez o domínio Em cima dele vai o Marinho Olha o Piaba A entrada da área Volte aí Piaba arriscou de longe Linha de fundo Piaba Ainda o Piaba Ainda o Piaba Tenta ganhar a linha de fundo Bateu Cruzamento Fechado Chega O Bonan para socar de novo Piaba Ele e o Wendel Pode jogar na área de novo Fechada Chegou a zaga Cortou Piaba Derrubado De falta Ainda Ainda o Piaba